Engaçado, tão ditado, irmão, que Jesus disse que os últimos serão os filhos de Deus. Você conhece isso? Gabriel Chalita, professor Gabriel Chalita, grande amigo, revasteador do livro Águia, amigo. Deus te abençoe. Boa noite. Boa noite. Essa missa é uma bênção, né? Vocês são uma bênção de Deus, esse padre é uma bênção de Deus. E é muito bom nós estarmos aqui e ouvindo essa palavra de hoje, do Lançar as Redes, né? Que Jesus possa fazer de nós pescadores de homens, cada um na sua missão. Eu sempre coloquei as minhas vidas nas mãos de Deus. Eu sempre peço a Ele que Ele decida a minha história, que Ele vá na frente, né? Então que Deus possa nos abençoar muito e que a gente possa, cada um, na sua missão, no seu ofício, cuidar das pessoas que mais precisam. Isso é o mais bonito da missão do Evangelho. Quando a gente olha a missão de Jesus, que veio pra nos ensinar a amar, a cuidar, a acolher, é isso que a gente tem que fazer em todas as partes. Na política, na medicina, pedreiro, taxista, o enfermeiro, o sacerdote, o padre. É pedir que Deus nos faça um instrumento do seu amor. E é isso que eu senti muito nessa missa, padre. Pedir muito isso a Deus. Que Deus possa ir na frente, abrir os caminhos e que Ele possa... Ele sabe tudo. Há coisas que nós, homens, não compreendemos. Há forças que nós, homens, não temos. Mas é preciso confiar nas mãos de Deus e falar pra Ele que a sua vontade, Senhor, seja feita. O irmão mais velho, bem mais velho. Obrigado pelo bem mais velho. E a vice também é a Mariana Epinote, né? Que Deus abençoe. Marita, a vice, Raul, Raul Júlio, Dr. Augusto, dentista. Deus abençoe. E vai tecer que seja uma bênção ao fundo também.